E já, a rainha da música não for E molícia no mundo É casamento prematuro, mamãe minha aqui em Pela Big tale, hey, alelo me vaque marmanê E gravidez precoce, mamãe minha aqui em Pela Big tale, hey, alelo me vaque marmanê 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 É o casamento prematuro, mamãe, eu aqui em Pela 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 A CIDADE NO BRASIL